Olá, goiobas! Eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina e eu sinto te informar, mas suas desculpas para não fazer mais exercícios estão acabando porque hoje a gente bolou um treino para enrijecer pernas e glúteos e você vai fazer enquanto você estiver no banheiro. Isso! Foi no banheiro, ficou com a perna dura. Se liga aí! Ô, mas peraí, 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 Diego! Como é que é o negócio de você eu vou fazer exercício no banheiro mas eu vou fazer as coisas no chão, vai sujar tudo e como é que faz? Não, pera! Primeiro de tudo, vamos lembrar de duas coisas, né? Uma delas é que antes de começar a fazer exercício você tem que falar com o seu médico para ele te liberar para dizer, ó, tá tudo bem, você pode fazer exercício não tem problema, você não vai morrer. Outra é, o que eu vou propor aqui é que você faça exercício num lugar isolado, chamado banheiro que você vai e geralmente fecha a porta. Então, como não tem ninguém com você, é muito importante que você não passe mal lá dentro. Deixa alguém avisar, fala pra colega só você tá sabendo, é segredo meu eu tô treinando no banheiro vou te avisar, qualquer coisa, se achar que eu tô demorando vai lá, bate lá, toca lá mesmo não tem problema, nós somos parceira, tá? Ou você só dá uma cutucada com o teu brother aí falou, vou ali fazer um xixi, qualquer coisa, você... tá ligado, né? O xixi que eu vou fazer tá ligado? Bota pra ninguém, eu tô treinando perna, hein? só você sabe. Porque sim, é tão simples quanto parece. Então, quando você for no banheiro fazer o seu xixi, você... eu espero que você vá várias vezes ao dia, né? Porque senão você tem algum problema aí é importante você vá no banheiro pra gente eliminar se você tá indo pouco no banheiro, precisa ver aí precisa ver, porque isso vai te dar problema. Então, quanto tempo você leva no banheiro? uns dois, três minutinhos. Geralmente, quando você não tá muito mais ocupado. Então, isso que a gente vai propor são exercícios rápidos que ninguém vai notar a sua ausência e você vai poder fazer, treinar no banheiro e aos poucos você fica com a perna dura, com o bumbum duro e ninguém vai nem desconfiar o que você está fazendo. Então, você vai aliviar e tal, não sei o que. Depois de fazer o seu xixizinho, você vai fazer um agachamento isométrico e vai segurar por alguns segundos nessa posição. Os segundos que você vai segurar dependem do seu nível de condicionamento. Então, aqui a gente botou três níveis. Você pode começar segurando dez segundos, mais pra frente você vai pegando mais condicionamento. Pode ficar vinte segundos e trinta segundos se você já tiver um condicionamento melhor. Depois disso, você vai fazer afundos. É como se fosse um agachamento, só que uma perna na frente e outra atrás. O banheiro geralmente não vai ter tanto espaço assim. Então, você se organiza aí. Você vai ficar em pé, vai dar um passão lá na frente, vai descer o joelho até ele quase encostar no chão. O ideal é que fique um ângulo de noventa graus nessa perna lá da frente e que a coxa do seu joelho, que tá apontando pra baixo, fique perpendicular ao chão. Fez uma perna, voltou, vai com a outra. Então, você pode começar fazendo cinco movimentos com cada perna, mais pra frente você pode tentar fazer dez, e mais pra frente você pode fazer quinze. Terminadas essas repetições, você volta e fica mais aqueles segundos que você já ficou no começo. Você faz de novo o agachamento isométrico e fica ali. E pronto, esse é o treino. É um mini treino. É um mini treino. É um toalete treino. É um toalet treino. Pode usar essa palavra chave pra avisar pra aquele seu amigo que sabe que você vai no banheiro. Olha ali no toalet treino. Vou usar o toalet treino. E isso você vai repetir de três a quatro vezes ao longo do dia. Então, três ou quatro vezes que você for ao banheiro ao longo do dia, você faz isso aí. As outras vezes que você for ao banheiro, você não precisa fazer. E pode espaçar isso ao longo do dia ou fazer mais concentrado. Se você fizer isso muito concentrado, por exemplo, as três xixis que eu fizer no período da manhã, eu vou fazer esse treino. Vai ficar um pouco mais pesadinho. Se você espaçar ao longo do dia, fizer um de manhã, uma tarde, uma noite, vai ficar mais leve. Isso no começo você faz dia sim, dia não. Depois, você vai avançando, vai fazendo mais repetições, vai ficando mais tempo no isométrico, no agachamento isométrico. E aí você pode tentar fazer dois dias sim ou não. Três dias sim ou não. E aos poucos, você vai ver que sua perna e seu bumbum vão ficando um pouquinho mais rígidos. Obviamente que isso não substitui um treino completo, como esse outro treino que a gente já mostrou aqui, de glúteo. Ou até mesmo esse outro treino que a gente já mostrou aqui, de perna. Ou esse outro aqui que a gente fez perna e glúteo no parque. Obviamente que não. Mas eu vou te falar, isso é um treino muito eficiente. Tem gente tendo muito resultado legal fazendo isso. Bem porque é um treino que você não precisa se preparar muito. Você vai no banheiro com a roupa que você tá. Tem calça que fica mais apertada, tem saia que não dá pra fazer, claro. Mas a maioria das roupas dá. E a maioria das roupas sociais. Inclusive se você trabalha em escritório, acho que nem isso você vai poder usar de desculpa. Então é isso, Goiaba. Fica aí uma dica rápida de treino que você pode fazer no banheiro. Lembra de deixar alguém avisar que você tá lá pra sua segurança, né? Porque, né? De repente se passa mal, cai pressão. Mas se você fizer devagarzinho assim e seu médico já tiver te liberado, dificilmente vai ter um problema. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em gostei. Se inscreve no canal do Saúde na Rotina. Segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Vem conhecer a nossa página do Patreon que tá aqui na descrição do vídeo. Vem ser nosso Goiaba Patrão e ajudar a espalhar saúde aí pra mais gente. Pra ver gente mais saudável, mais feliz. Porque gente feliz não enche o saco. Sabe quem mais não enche o saco? Cachorro que brinca com bola de meia. Cachorro que tá com bola de meia não enche o saco. Vou pegar essa bolinha. Eu vou pegar a bolinha. Dá essa bolinha pra mim. Vou pegar. Dá pra mim essa bolinha. 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 Dá pra mim essa bolinha.